O pior de tudo, Júlio, é que muitas pessoas imaginam que o crack está só nas periferias da cidade, nas regiões mais carintes. Mas a gente viu aí na reportagem da Luana Brito que professores, advogados, artistas famosos, todos acabaram se envolvendo, pessoas de diversos setores da sociedade acabam se envolvendo com essa droga, que quando a pessoa experimenta uma vez, dificilmente ela vai conseguir se livrar do vício. É uma droga devastadora, né? Como você falou, vicia muito rápido. E o problema, Carol, é que pelo menos aqui na Bahia não existem centros de tratamento específicos para dependentes de crack, o que acaba dificultando. As famílias não têm dinheiro para pagar um centro particular e não existe público. Ou seja, faltam políticas públicas, o governo tem que intervir para que esse problema seja resolvido. É um problema de saúde pública. E a Polícia Rodoviária Federal de Simões Filho fez, na tarde de hoje, a maior apreensão de cocaína do ano na Bahia. Agora os investigadores querem descobrir de quem era a droga. Os 200 quilos de cocaína estavam escondidos neste caminhão, que estava carregado de abacaxi. O veículo estava estacionado num posto de combustíveis do bairro de Águas Claras, em Salvador. Havia mais de um dia. De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, a droga renderia cerca de 4 milhões de reais aos traficantes. Os policiais fazendo ronda, ao entrarem na área do posto de combustível, viram a carga de abacaxi com forte odor já de putefação. Chamou a atenção, porque o abacaxi já é uma fruta utilizada pelo seu cheiro forte para disfarçar o odor da droga. Perguntaram aos frentistas alguma informação sobre quem era o condutor. Ninguém sabia. Então eles resolveram fazer a abordagem. Removeram a carga e encontraram escondida debaixo 144 tabletes de cocaína. E nós trouxemos aqui para o posto para contagem e pesagem. Agora vamos encaminhar a Polícia Judiciária, para que seja feito um trabalho de investigação, para que possamos descobrir se a rua está aí do Porto de Santos ou da Bolívia. Ninguém foi preso na operação. A polícia ainda está à procura de pistas dos proprietários da droga. A carga de cocaína e o caminhão foram encaminhados à delegacia de tóxicos e entorpecentes nos barris. Vamos falar de um assunto bem mais leve agora, né Carol? O reality show, a Fazenda, reserva muitas emoções esta noite. Pois é, Juca. E nas ruas de Salvador, o público está na maior expectativa para saber quem deixará logo mais o jogo. Lembrando que a torcida é para o baiano. Estão achando da Fazenda? É, está realmente muito legal. A gente está pegando fogo, está adorando. Estão torcendo para quem na Fazenda? Claro que para o nosso amigo e companheiro, o compadre Washington. Eu estou torcendo para o compadre Washington aqui de Salvador. Tenho certeza que ele vai ganhar. Está muito massa. Estou gostando das discussões que está tendo lá. Ele está arrasando. Eu gosto daquelas bagunças deles, daqueles aprontas, aquelas guerras. Quem é que a senhora mais gosta? De Gui e da Loira, da Monique, né? Eu acho que era o máximo. É muito bacana. Pronto, deixa eu ir embora. Está legal a Fazenda. Está legal a Fazenda. Adoro. É, assisto toda noite. Só lembrando que a Fazenda, o reality show, começa logo depois da novela Vidas em Jogo. E agora a gente fala da previsão do tempo ao vivo com a repórter Lara Cavalcante. Lara, muito boa noite. Como é que está o tempo na capital? Muito boa noite, Juga. Boa noite a todos. Olha, o tempo fica parcialmente nublado. Está nublado nesta sexta-feira aqui em Salvador e chove fraco. A temperatura varia entre 19 graus a mínima e 26 graus a máxima. Agora você vê imagens da Torre e da TV Itapuã e vamos à previsão para todo o estado. Na região Cacaueira também chove fraco e o tempo fica nublado. A temperatura varia entre a mínima de 15 graus e a máxima de 27. Acontecem chuvas isoladas na região da Chapada e do Planalto. A temperatura varia entre 12 graus e 26 graus a máxima. O tempo fica nublado e acontecem chuvas fracas na região do Recôncavo. E a temperatura varia entre 16 graus a mínima e 28 graus a máxima. O tempo permanece claro com o aparecimento apenas de algumas nuvens na região do São Francisco. A temperatura varia entre 13 graus a mínima e 30 graus a máxima. E olha, a Codesal registrou em Salvador oito solicitações. Dessas, duas ameaças de desabamento e um deslizamento de terra em Pau da Lima. Em todo o ano foram registrados até agora 66 desabamentos de imóveis. E só lembrando que o número da Codesal é 199. Voltamos aos estúdios do Bahia Record. Obrigada, Lara. Depois do intervalo, criminosos arrombam mais quatro caixas eletrônicos em Salvador. E ainda ao vivo, Silvio Mendes comenta o difícil jogo do Bahia contra o Vasco. Hoje à noite, daqui a pouquinho, no Rio de Janeiro. Você vê imagens ao vivo do Fórum Ribarbosa, que fica no bairro de Nazaré. Sete horas, dezesseis minutos. O Bahia Record volta daqui a pouco.